Música 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 As vezes eu queria ter um poder de poder de amagar a memória E dessa raqueza devo ser a paz e o que nessa nossa história Não pode se passar de fim da porta, da porta, da porta Se eu pudesse te amagar, minha vida vai vir a dor Mas toda vez que eu me vejo demais, eu faço sempre só E essa raqueza devo ser a paz E essa raqueza devo ser a paz